O Atlético-Madrid, conjunto onde integra o lateral-esquerdo moçambicano Reinil de Mandava, alcançou a segunda vitória consecutiva no campeonato ao vencer neste sábado o Celta de Vigo por duas bolas a zero, em desafio referente à 26ª jornada da La Liga. Os madrilenos chegaram a vantagem por intermédio de Renan, com assistência de Condombia. O segundo golo partiu da mesma parceria, com um passo incrível do médio para a grande área, onde o brasileiro chegou a marcar o seu bicho. Reinil de Mandava foi titular e cumpriu os 90 minutos do jogo. Com este resultado, o Atlético de Madrid ascende provisoriamente à zona Champions da tabela, somando 45 pontos no quarto lugar. Já o Celta de Vigo encontra-se na décima posição, com 32 pontos.